Alô, Dinorá, se tem recado pro senhor, tem sim, Abemos Papa, o recado é esse mesmo, Abemos Papa, não é Abreu da Lapa, não senhor, tenho certeza, também não é Lemos Paca, não senhor, é Abemos Papa mesmo, senhor, eu não estou fungando, também não estou resfolegando, o recado é de mim pro senhor, Abemos Papa, o arroz ficou molinho, Abemos Papa, haja Deus pro senhor também, Amém.